Oi gente, eu sou a Ingrid Ramanushi e este é o canal Recriar com Arte e sempre sejam bem-vindos. Gente, hoje eu vou ensinar para vocês uma arte que eu acho maravilhosa, que ela é feita, olha só, com conchas, conchas marinhas. Olha que coisa linda que fica, gente. Eu vou ensinar vários modelinhos para vocês, olha só. E isto aqui nada mais é do que porta guardanapo. Fica muito lindo para decorar sua mesa. Vou até demonstrar aqui, olha só. Nós colocamos no guardanapo, olha. E olha só que coisa linda que fica e feito com conchas. Vocês não imaginam como é fácil de fazer e o resultado maravilhoso que ficará essa peça. Então, é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Se você está gostando, me dá aquele joinha, compartilha e se inscreve no canal. E não deixa de me dizer nos comentários o que vocês estão achando dessa técnica. Tá bom, gente? Então, vamos aprender. Até já! Então, gente, para fazermos os porta guardanapos, é necessário que tenha um furinho aqui na concha, né? Porque depois eu vou passar uma argolinha aqui e vou ensinar vocês como fazer. Algumas conchas que a gente compra já vêm com furinho, mas essas aqui não vêm. Essas eu ganhei da Sibeli, ela me deu conchas maravilhosas, essa querida amiga aqui do canal. Então, eu vou fazer os furinhos. E para fazer é bem fácil, gente. Vocês podem usar um objeto como esse, né? Que é tipo de um espeto aqui, bem pontiagudo. Ou pode usar simplesmente um prego, tá? O importante é você colocar sua concha em cima da superfície bem macia. Aqui está uma toalha dobrada e bater, tá? Eu vou fazer com esse espetinho aqui, olha. Você posiciona no lugar onde você quer que o furinho apareça e simplesmente bate com o martelo. Aí, gente, quando for bater, bate devagar para você não danificar sua concha, tá? Vai aos pouquinhos, ó. Vai batendo. Pronto. Até você perceber, tá vendo? Que foi feito o furinho. Muito fácil, né, gente? A mesma coisa se fosse com o preguinho, tá? É só posicionar o preguinho na posição e simplesmente bater bem de leve até fazer o furinho, tá? Então, vou fazer o furinho aqui nas conchas que eu vou usar e já já eu volto. Bem, gente, agora a decoração das nossas conchas nós poderemos fazer de várias maneiras. Você pode fazer pintando, né, aqui dentro. Se vocês quiserem, inclusive, depois eu ensino para vocês como fazer com pintura. Me digam aí nos comentários. Ou então, nós poderemos fazer com a decupagem, que é o que eu vou ensinar para vocês hoje, tá? E o tema que você vai decorar sua concha não precisa necessariamente ser um tema marítimo, né? Como esses aqui, olha só, de peixinhos, algas, tartarugas. Você pode usar também flores, passarinhos, que fica muito lindo. Então, hoje eu vou fazer dois modelinhos. Um vou usar esse guardanapo para decupagem com flores e passarinhos. E também vou fazer um com tema marítimo, para vocês observarem bem como fica muito lindo. E a primeira etapa, gente, é recortar aqui o nosso guardanapo. Então, para a primeira concha que eu vou fazer, eu escolhi esse pedacinho aqui do guardanapo, ó, gente. Que tem esse passarinho, essa flor, que eu acho que vai ficar bem bonitinho. E agora, para fazer aquele corte com água, né, que eu já ensinei para vocês, a gente simplesmente retira as películas do guardanapo e recorta, né, no local onde a gente quer. Olha, tirar só desse pedacinho, que é o que eu vou usar. Então, eu pego aqui um copo com água, um pincel bem fininho, e contorno aqui o motivo do passarinho que eu quero recortar. Olha, simplesmente eu contorno aqui com a água. Porque fazendo esse tipo de corte, o acabamento fica mais bonito do que você recortar com a tesoura. E agora, eu destaco. E pronto, gente, ó, agora eu vou ver aqui na minha concha como vai ficar mais bonitinho. E já, mais ou menos, posiciono aqui o guardanapo, olha. Eu acho que assim vai ficar bem bacana, né? E agora, é só colar, gente. Então, existem duas maneiras de você dar o acabamento. Eu vou colar diretamente na concha, ela com a cor natural, porque eu acho que ela tá uma cor bem bonita. Mas, por exemplo, vocês estão vendo essa concha aqui, já está um pouco amarelada, né? Então, se eu não quiser que apareça, né, esse fundo mais amarelo no meu trabalho, o que você pode fazer? Você passa um primer e depois passa uma tinta branca, deixa secar bem e, por último, faz a decupagem, tá? Então, existem essas duas maneiras. Como essa concha tá bem bonita, e eu gosto, né, dessas diferenças de cores, eu vou aplicar diretamente na concha, sem nenhum tipo de preparação. E pra colar, gente, eu vou usar o verniz acrílico brilhante. Eu vou usar o verniz porque ele tem uma potência muito maior de colagem, tá? Mas, se você não tiver e quiser usar a cola pra decupagem, pode também. Mas, de qualquer maneira, a gente vai ter que dar o acabamento depois com o verniz pra fixar bem aqui o papel na nossa concha. Então, eu já costumo colar com o verniz, tá? E pra fazer, gente, é o mesmo princípio de quando eu ensinei vocês a fazer a boleira, né? Lembra? A gente passa uma camadinha de verniz primeiro e depois entra com o papel de decupagem. Então, aqui, olha, você vem com o pincel macio e passa em toda a superfície da concha o verniz, olha. Muito fácil, viu, gente? Passei aqui uma camadinha fina e agora eu posiciono, né, sobre ela o meu guardanapo. E agora, simplesmente, olha, opa, você vai colando o seu guardanapo. Não se incomode de ficar rebarba, que isso aqui depois a gente retira. Aí, vai pegando um pouco mais de verniz e passando sobre o guardanapo e colando aqui na concha. Muito fácil, né, gente? Pronto, gente, olha, nossa primeira etapa está terminada. Já colou bem, né, agora eu vou deixar secar, pra nós darmos o acabamento aqui em volta. E o pincel vai pra água, né, porque esse é um verniz à base de água, nós limpamos o pincel com a água. E agora, eu vou fazer essa outra conchinha com o tema do fundo do mar. E pronto, gente, olha, eu escolhi esse peixinho aqui pra colocar nessa outra concha, que eu acho que também vai ficar bem bonitinho. E eu resolvi pintar uma das conchas, tá? Então, o que eu fiz? Eu passei uma camadinha de primer e uma outra de uma tinta branca. Que é pra vocês terem uma ideia também de como fica com a concha pintada, que eu acho importante, né? Aí, vocês escolhem a maneira que queiram fazer. E eu vou colocar o mesmo passarinho que eu coloquei aqui, porque assim dá pra gente comparar depois, tá bom? E o processo de colagem, gente, é o mesmo, né? Que não tem segredo, vou novamente passar aqui na concha o verniz acrílico e depois colar o guardanapo. Muito fácil. Bem, gente, então agora vamos iniciar a parte do acabamento. já que já secou aqui a nossa decupagem. A primeira coisa que nós vamos fazer é retirar aqui as rebarbas do papel. E pra isso eu uso simplesmente uma lixa de unha. Qualquer lixa, na verdade, né? Então, olha, é só passar aqui na lateral e faz um corte perfeito e você retira, né? O papel que sobrou aqui do lado. Pronto, gente, olha só que lindo que ficou. E aqui já dá pra vocês verem a diferença, olha só. Da concha que eu não dei o fundo branco pra concha que eu dei o fundo branco, tá vendo? Aqui aparece mais o desenho, né? Por causa do fundo, mas ambas ficam bem bonitas, né? E agora, pra dar o acabamento, nós vamos passar algum tipo de verniz ou laca. Eu gosto bastante, gente, de dar o acabamento ou com a laca chinesa ou também com o nosso vidro líquido caseiro feito com isopor. Eu acho que eles dão um brilho bem bonito e fica parecendo mesmo a concha, aquele brilho da concha original. Mas, se você não tivesse isso aqui, você pode também usar, olha, o verniz em spray. Pode usar também o verniz geral. E pode também continuar usando o verniz acrílico à base de água. A diferença é que esse daqui vai dar menos brilho, tá? Mas, como eu gosto que fique bem brilhante, eu vou demonstrar pra vocês usando a laca chinesa e o vidro líquido, né? Caseiro, que ambos vão ficar lindos. E pra passar, gente, é muito fácil, né? Você vai passar dos dois lados da concha. Porque, tá vendo? Ó, essa parte aqui já tá bem opaca, desgastada, né? Então, é importante nós passarmos dos dois lados. E olha só. É só passar, tá? Que não tem segredo nenhum. Depois, nós vamos colocar ainda outros tipos de acabamentos com dourados. Mas, é importante você primeiro colocar essa camada aqui com o verniz ou com a laca. Tá, gente? Que é pra não interferir. Porque, por exemplo, se você for usar pra colocar um dourado aqui ao redor, uma cera, você passar primeiro a cera e depois a laca, a laca vai arrancar a cera. Então, eu gosto sempre de primeiro fazer essa parte com a laca ou com o vidro líquido caseiro, pra depois fazer o dourado, que eu vou ensinar pra vocês já, já. Olha. Tá vendo como já volta aqui o brilho da concha? Fica lindo, né? E aqui eu vou colocar um palitinho, ó, aqui no buraco. E vou pôr aqui no vidro pra secar, tá? E assim eu vou fazer com as outras. Essa aqui, eu vou passar o vidro líquido caseiro. Deixa eu passar a laca nessa outra também. Aí, eu já mostro com o vidro líquido. O vidro líquido, o brilho vai ficar bem parecido com a laca chinesa. E, gente, bem mais barato, né? Mas, eu tô demonstrando os dois, porque nem todo mundo tem o vidro líquido em casa. Olha só que brilho lindo, né? E também eu vou colocar aqui no palitinho pra secar. E agora, como os dois produtos são a base de solvente, eu não preciso nem trocar o pincel. Com o mesmo pincel, eu vou aplicar o vidro líquido caseiro de isopor aqui nesse trabalho. Vocês vão ver que o resultado é bem parecido. Aí, gente, os pincéis, tanto da laca chinesa quanto do vidro líquido, depois você limpa com thinner, tá? É só tirar o excesso aqui num paninho e passar thinner, que ele fica limpinho. Olha, tá vendo? O brilho é muito parecido com o brilho da laca chinesa, né? Esse nosso vidro líquido realmente é um achado, né, gente? Olha como fica lindo. E vou passar atrás também. E pronto, gente. Agora, eu vou deixar secar bem e já volto pra nós continuarmos o acabamento final aqui da nossa peça, tá? Até já! Bem, gente, o acabamento já secou e olha só como está lindo, né? Esse brilho ficou maravilhoso. E agora, nós vamos dar um acabamento um pouco mais sofisticado, que é colocar o metálico aqui ao redor da concha, que fica bem bonito. Aí, você pode usar um metálico prata, dourado, enfim, qual você desejar. Eu vou usar o dourado, tá, gente? E aqui, pra aplicar, você pode usar ou essa cera, né, qualquer cera, passar assim com o dedo, né, colocar essa cera metálica. Ou pode passar qualquer uma das tintas metálicas que eu já ensinei aqui pra vocês no canal. E agora, eu resolvi fazer aquela misturinha que eu já ensinei pra vocês, de goma laca com a purpurina, né, a purpurina ouro rico, que eu acho que fica muito bonito e seca bem rápido também, né, gente? Olha, então aqui eu vou colocar um pouquinho de goma laca incolor e um pouquinho da purpurina ouro rico. E agora, é só misturar bem. Fica um dourado muito lindo, né, gente? E é bem rapidinho de fazer e seca também bem rápido, porque a goma laca, ela é a base de álcool. E pronto, gente. Agora, eu vou passar aqui ao redor da concha. E pra passar, nós vamos passar somente aqui, bem na beiradinha, tá? Não precisa exagerar, que é só pra dar um toque mesmo, né, de dourado aqui no nosso trabalho, que fica bem bonito. Olha, aqui nessa parte de cima, você pode passar um pouco a mais, né? E aqui, ó, só na bordinha, vai passando dourado. Fica um charme. Não carrega muito o pincel, tá, gente? Pra não escorrer. Olha. Aqui, passa um pouco a mais. Com prata, gente, também fica muito lindo. Vou mostrar de pertinho, olha só como já fica diferente, né? Fica uma cor maravilhosa. E assim, vou fazer em todas elas. Nossa, eu achei essa azul maravilhosa. Olha que lindo, né, gente? Que ficou o contraste aqui do dourado, ficou maravilhoso e fica muito chique, né? Olha que lindo. Agora, eu vou deixar só secar um pouquinho e nós já vamos pro acabamento final. Ah, gente, e o pincel, como a goma laca é a base de álcool, eu vou limpar com álcool, tá? Gente, olha só que preciosos que estão, né? Olha, os nossos porta-guardanapos, que lindo, né? Aqui, eu usei miçangas pra poder fazer essa alça, que é justamente onde eu vou colocar o guardanapo, tá? Então, eu deixei um aqui pra nós fazermos juntos, mas vocês vão ver que é super fácil de fazer. Então, aqui, você pode fazer com fitas, com linhas. Eu vou usar, olha só, essa linha aqui, que é uma linha pra bordado, que ela é bem forte, mas você use aquilo que tiver, tá? E é só encaixando, né, gente? Aqui, as miçangas formando um cordão, tá? É bem fácil. Você vai colocando aqui, até dar um certo tamanho que você veja que dá pra encaixar o guardanapo, tá vendo? Olha, vai colocando aqui na linha. Aí, cada um faz do seu jeito, né, gente? Fica muito bonito também colocar com essas miçangas de madeira também, fica muito chique. Aí, você vai ajustando, né, vendo se já tá num tamanho bom. E pronto, gente. Olha, aqui eu já acho que é o suficiente. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui no buraquinho e coloco esses dois pedaços aqui da linha, ó. Passo pelo buraquinho. Olha. E aqui, eu dou um nó pra prender bem. E agora, eu vou colocar essa maior aqui, pra arrematar aqui o final. Coloco as duas pontas dentro, ó. E dou mais um nozinho pra arrematar. Fica um acabamento bem bonitinho. E agora, é só cortar, tá? É interessante, gente, queimar a pontinha aqui. Olha. Pra ela não escapar o nó. E olha só que lindo, gente, que ficou, né? Maravilhoso. O nosso conjuntinho aqui de porta guardanapos. Gente, olha que maravilha o trabalho de hoje. Eu aproveitei e coloquei no prato que tem a mesma estampa aqui do passarinho. Inclusive, esse prato aqui, eu já ensinei vocês como fazer. E olha como ficou lindo o conjuntinho, né? Do guardanapo, porta guardanapo e o prato todo combinando. Esse também do peixinho, gente. Eu fiquei apaixonada. Olha que coisa linda. Como combinou, né? O azul aqui com dourado ficou maravilhoso. E esse outro é aquele que eu pintei o fundo de branco. E olha, ficou um contraste também muito lindo. Vocês viram como é fácil de fazer? E, gente, se vocês não quiserem fazer o porta guardanapo, vocês podem usar conchas maiores e fazer porta joias. Fica muito lindo também esse trabalho como porta joias. Ficaria só essa parte aqui pra você colocar, né? Suas joias ficam muito chiques também, né, gente? Gostaram da sugestão de hoje? Então, se você gostou, me diz nos comentários. Tudo que você achou sobre essa técnica. Me dá aquele joinha. Compartilha esse vídeo e também se inscreve no canal. Tchau, gente. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente.